Fala, gente feliz! Olha eu aqui de novo, Rocinho Macedo, no canal Estúdio Sebrae, pra poder trazer mais um papo super legal pra você. E ele já tá aqui, esse cara que acabou de fazer uma palestra sensacional. Aqui na Feira do Empreendedor, as palestras estão assim, uma melhor do que a outra, as pessoas saindo daqui muito mais inspiradas. E Augusto Carrara acabou de inspirar uma galera ali, lotado nosso espaço de palestra. Fiquei feliz demais. Ele todo emocionado fazendo aquela palestra sensacional e terminou no astral lá em cima, né cara? É assim, primeiro eu quero agradecer a oportunidade de compartilhar, porque assim, a gente tem uma mensagem que quer compartilhar. Sabe por que eu me emocionei? Porque quando eu tinha três anos de idade, eu dei minha primeira palestra de educação sexual. E aí eu falei, caraca, por que maneiro deve ser ganhar dinheiro falando. E passou o tempo e tal, trabalhei pra caramba, fui pra outros caminhos. E aí, pô, quando eu comecei a dar palestra, a falar e, pô, ganhar grana, fazendo aquilo que você ama. Mais do que o dinheiro, vai. O impacto que isso tem. Pô, tinham 200 pessoas lá no auditório. Imagina o impacto de grana que essas 200 pessoas vão gerar. O quanto mais de emprego, o quanto de mais renda e mais uma outra coisa, assim, que eu não quis falar lá. Eu até cortei essa parte. Mas tem seis meses que meu pai faleceu. Meu pai faleceu de Alzheimer. E aí, o Alzheimer, ele... Teve um dia que ele esqueceu tudo. Aí eu comecei a mostrar vídeos de palestra pra ele, né? Quando ele tava vivo. E aí, ele foi voltando, assim, eu falei, pai, aqui, eu falo de você e tal, não sei o quê. E qual é a parada, Rocine? O meu pai falou assim pra mim, ele é Augusto. Você... Eu vou esquecer tudo, eu não vou lembrar de nada. Mas você tem a capacidade de fazer com que eu seja eterno e que ninguém nunca me esqueça. Cara, é isso aí, irmão. E aí, se eu tenho 200 pessoas que vão gerar um impacto em mais 100, 50, 200, enfim, é o legado do meu pai que tá sendo perpetuado. Então, por isso que eu amo dar palestra, por isso que eu amo comunismo, por isso que eu amo o empreendedorismo. Porque é a força e a forma da gente mudar o mundo, realmente, né? Eu não posso ficar ali, ai, dando desculpa, reclamando que tá tudo caro, ai, o problema... Pera aí, beleza. O que que eu tô fazendo? Porque, na verdade, o empreendedorismo nada mais é do que você pegar o cliente, enxergar um problema e resolver esse problema. E quanto mais você resolve esse problema, gerando impacto e criando relacionamento, você tem resultados sustentáveis e aí sua vida muda, né? E, assim, falando do teu pai, da história do teu pai, ele falou uma coisa que é super verdadeira, né? A gente só morre quando a última pessoa esquece a gente, né? Você falou isso ontem. Você falou isso ontem. E teu pai não vai ser esquecido nunca, né, cara? Porque você vai contar as histórias que teu pai te ensinou a vida inteira nas tuas palestras. E isso é interessante, até pra que as pessoas também valorizem os pais, valorizem a família delas. Cara, assim, o primeiro mandamento como promessa é honra teu pai e tua mãe para que se prolongue, que seja na terra e que se vá bem. E, assim, graças a Deus eu tenho pais maravilhosos, né? Porque, como você falou, meu pai não morreu. Mas, assim, meu pai me deram... Ele me deu três grandes ensinamentos, assim. Que esse... Se o cara aplicar na vida dele, a vida dele muda. Primeiro ensinamento. Eu tinha nove anos de idade. Fiquei... E aí, a gente era da igreja, meu pai era pastor, minha mãe pastora. E eles contadores. E aí, o que que acontece? Alguém mandando mensagem pra você. Não, não. É a Siri falando, né? A Siri. É, querendo se intrometer, né, gente? E aí, o que acontece? Eu fiquei em segundo lugar em conhecimentos gerais da Bíblia. Tinha nove anos. Cheguei pro meu pai e falei... Caraca, pai. Nossa, fiquei em segundo lugar. Se eu não tivesse ido à igreja, eu não ia ter ficado ranqueado. Meu pai virou pra mim e me deu dois ensinamentos pra Siri. Primeiro. Parabéns. Porque você foi o primeiro lugar dos derrotados. Seja sempre o primeiro. A gente tá criando uma geração meio que... Não tá dividindo a medalha. Não tá competindo. Peraí. Se eu tenho a visão que eu, empreendedor, tenho que ser sempre a minha melhor versão. Eu tenho que ser melhor, melhor, melhor. E a segunda lição que ele me deu nesse dia foi que o cemitério tá cheio de substituíveis. Às vezes, a gente fica com o ego, fica com uma vaidade, se achando a última bolacha do pacote. Só que eu, na verdade, não é. Eu sou um ser humano com muita vontade, muito afinco. Se eu tinha nove anos. E quando eu fiz quatorze anos de idade, eu queria muito um celular. Você lembra aquele nó que é azul da cobrinha? Com certeza. Lembra aquele nó que é 22... Eu sou da época do PT 550. Eu sou do primeiro, irmão. Eu tenho 56. E aí, eu queria muito aquele celular, né? E aí, meu pai ligou lá pra casa da minha tia e falou, ó, vou te dar um presente. Eu era um bom aluno. Falou, pô, vou dar o celular, né? Achei que era o celular, cara. Cheguei em casa, olhei pra mão dele, não vi nada. E aí, pai, o presente tá no carro? E ele virou pra mim e falou assim, não. Presente que a partir de amanhã você vai começar a trabalhar. Outra grande lição. Tudo que eu quisesse seria através do meu esforço. Eu não vou ficar esperando que ninguém faça por mim. Eu vou lá e faço. E aí, nesse mesmo dia, essa talvez seja a maior lição que, na minha vida, e que eu compartilho essa mensagem, que é... Ele parou o carro, me deu uma caneta Bic. Falou assim, toma, esse é o maior presente que você jogou na sua vida. E eu olhei pra caneta e falei, porra, essa caneta é a carga eterna, é de alguém importante. E aí ele virou e falou assim, não. Essa é a caneta que você vai escrever a história da sua vida. Você é autor e protagonista da sua história. Quantas vezes, Rocinha, a gente vive como coadjuvante da nossa própria história? Quantas vezes eu vou vivendo aquilo que os outros querem e descolo da minha essência? Viro coadjuvante da minha própria vida. Então, assim, a missão é essa, sabe? De protagonismo. Acho que é muito nessa linha. Então, é o que você passou ali na palestra, a gente viu muito claramente isso. Você levou todo mundo ao êxtase do astral, né? A galera ficou lá, saiu todo mundo energizado da tua palestra. Isso é muito legal, né? Quando você fala de palestra de alta performance, é super importante que exista isso. E o mais importante é as pessoas entenderem que, às vezes, as pessoas sabem que elas têm o poder de empreender, mas elas precisam ouvir de alguém. E as pessoas, às vezes, têm que saber analisar esse sentimento, essas palavras que vêm das outras pessoas pra gente. E isso é muito importante, porque foi um ponto que eu coloquei, que foi de ser intencional. Às vezes, a gente está muito, igual naquele filme, clique no botão automático, vivendo, 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 vivendo. E aí, quando eu saio do botão automático e começo a perceber, aí você falou de Deus, uma das minhas orações é todo dia, Senhor, me dê ouvidos espirituais pra ouvir a tua voz e me dê olhos espirituais pra enxergar aquilo que você quer. E quando você consegue ter a capacidade de ouvir e perceber, tudo que está no teu entorno, você vai começar a ter lições pro teu negócio, pra tua vida, que o negócio acontece também. Sensacional, cara. Estou muito feliz em poder bater esse papo com você. Também. E ter assistido a tua palestra. Desejo muito sucesso pra você. Não só eu, como toda a turma do Sebrae, que está fazendo essa feira maravilhosa. Você fez uma homenagem aos funcionários do Sebrae. Espetacular. No final da feira, eles gostam de ser chamados de empregados, empregados do Sebrae. Eu digo que eles são donos, como o Rufino falou, eles são donos. É, recentemente donos. Porque eles trabalham com essa vontade de transformar a vida das pessoas. Todos eles trabalham com essa vontade. E você levou a Gabi, que é uma das pessoas mais maravilhosas do Sebrae, do Espírito Santo, no palco, pra homenagear, homenageando ela, homenageando os funcionários. De novo, a gente volta na Bíblia, né? Dá honra quem tem honra. Exatamente. A gente precisa honrar quem está fazendo. E o Sebrae, e a galera toda, a equipe toda, está fazendo uma diferença absurda. Não, não, não. O Sebrae é diferente, cara. O Sebrae pode fazer a diferença na vida de qualquer empreendedor. Se você quer começar o seu negócio, procura o Sebrae. O Sebrae faz a diferença. Fez a diferença na minha vida, faz a diferença na minha vida até hoje, na tua, na de todo empreendedor brasileiro, que quer montar um negócio e tem alguma dúvida, vem para a feira ou vai no Sebrae. Se você não puder vir na feira, vai no Sebrae e aproveita o Sebrae. O Sebrae tem muita coisa bacana para te ajudar. Cara, obrigado. Estamos juntos. Sucesso. Obrigado, conta comigo. Valeu. Gente, muito obrigado. Vai ter muito mais papo aí, como esse papo super legal aqui com Augusto Carrara. Augustinho Carrara. Apresentei ele assim lá.